A CIDADE NO BRASIL É difícil. Para morrer, ele praticamente é a mulher que é chefe de família. Homens é tão pouco. É só mulher que tem que estar luta para trazer truques para casa. Eu tenho cinco filhos e trabalho escravo. Eu me viro duro. Mas graças a Dios, gosto e envenenso para morrer com aquele filho. A CIDADE NO BRASIL 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 filhos, netos, porque eu desde pequena me criou ela, a mim e a minha prima também. Eu gosto de viver aqui, porque venho viver aqui para melhorar, porque não havia situação de viver bem. Então venho aqui para melhorar a vida e por isso trai minha família, meus filhos todos. Quando eu tinha uma família tão grande, começa a viajar através do agrupamento familiar, eles acabam para ir para a Espanha, daí fica uma família tão grande, mal na imigração, do que nós que estamos ali. Imigração é maior que em Itaflera, as pessoas estão na busca de vidas melhores. Também, pés bem, eles têm que ir bem, e se ficar bem, está bem. Se ficar bem, vai, tem que ficar bem estranho. Eu não estou fazendo, mas estamos fazendo, me vivenciando a casa, mas não tem que ficar bem. Mas estávamos, cartão cuco. Não vou mandar, não ia ficar. Tenho ganha, porque morreu meu padre já, tenho dois anos já, então não vou. A Cabo Beiro, tenho ganha de ver minha irmã, minha irmã, para visitar a cobra de meu padre, como punho, como um terra, isso. Que tenho ganas de quem vai. Vai passar, pamba, vai sair minha irmã. Amém.